Na área policial, um mistério. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de um delegado num banheiro do Parque Nacional do Iguaçu, local onde ficam as cataratas de Iguaçu, de onde fala ao vivo Vinícius Machado, direto à fronteira. Oi, Vini. Bom dia, Vini. Oi, Ivan. Bom dia para você e também a todos que estão ligados no Jornal Tarobá, primeira edição. Há pouco, nós falamos com o irmão da vítima, Anderson Gurgel Batista, veio do Ceará para poder fazer todos os trâmites legais para a liberação do corpo do irmão. A família disse que está arrasada com a situação, que trata esse caso como um acidente e a perspectiva é de que ainda nessa segunda-feira o corpo seja liberado, ele vai ser levado com um carro até o Aeroporto Internacional de Foz, de onde ele vai embarcar em um avião e vai ser levado para a capital cearense, cidade de Fortaleza, onde o delegado Vanderson Gurgel Batista, de 37 anos, deve ser velado e também sepultado. O caso chocou as pessoas que estavam visitando o Parque Nacional do Iguaçu nesse último domingo. De acordo com as informações repassadas pela polícia, a vítima foi encontrada por turistas dentro de um banheiro e chamaram rapidamente os funcionários do Parque Nacional do Iguaçu e esses mesmos funcionários acionaram o socorro médico. Ele foi levado às pressas, inconsciente, em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Padre Germano Lau, que passou por uma cirurgia e durante o procedimento não resistiu aos ferimentos. Vanderson tinha 37 anos e estava há três meses na delegacia da mulher da cidade de Maringá, na Polícia Civil. Ele era muito querido por amigos, parentes e também por colegas de trabalho. O delegado-chefe da nona SDP da cidade de Maringá, Adão Ferreira, disse que se tratava de um delegado promissor, que eles estão chocados com o fato e que também Vanderson era fundamental para a segurança pública da região noroeste do estado do Paraná. O delegado deixa esposa e um filho pequeno de apenas sete meses. Voltamos ao estúdio.